Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo um vídeo do Black Ops 2, estou aqui com dois cabeçudos, o Doutor Master, como é que é só daqui é o Doutor Master, vamos a isto? E o Orelhudo, não, cabeçudo Feromonas, o Orelhudo é o Master, e pois pessoal daqui falam Feromonas e eu vou dominar toda a agenda, eu fiz o Force Kill. Eu fiz. Não, eu fiz, quer dizer, não sei. Diz Feno, nós depois devolvemos o Feno, desculpe, perdão Feno. É, ninguém quer saber de mim. Não, queremos saber de ti. Sim, queremos sim, diz, por favor. Não, eu ia dizer que eu vou dominar toda a agenda só, só isso. Tá, só isso mesmo? Só que não. Ai, que eu me assustaste, maldito. Sim, eu ia disparando contra ti, eu disparei contra ti. Mata, mata. É. Eu sou muito rápido. Sim. Vamos jogar em equipa, vamos jogar em equipa, eu vou atrás. Massacrado. Matei, morri. O Master gosta desse mapa. Não, eu odeio este mapa, porque tem muitas casinhas e eu sou hiperativo, não consigo estar quieto dentro de um sítio. É só campers aqui, Master? Sim, mas mesmo assim já estou a dar preso. Tipo, eu tenho cuidado com essas pranchas que tem no chão, para a gente atravessar de um lado para o outro, que às vezes cai. Aí, não, nem ele não, Feno. Sim. Não sei se tu já viste, tem uns lugares para a gente atravessar, umas pranchinhas. Olha, ele matou o Master, matou o Master, ele que... Pois é, pois é, pois é. Não estou triste, Feno. Tudozinho. Sim, estamos todos juntos. Devemos acertar as mães. Devemos acertar as mães. Eu não acertei a nenhum... Sim. As não se desfazem, oh. Oh, mas tens um mapa que tu podes acertar nas bolas de basquete e jogas basquete. Ah, vai tomar banho, meu. Não acampa aí, não... Tipo, eu não faço mira. Ah, eu não gosto de... Como é que se me desfazes, novamente? Double kill. Eu faço escape. Ah, já está, já está, já fiz. Escape. Eu estava, acho que é com um... 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 Grenade Launcher, ou o que era. Ah, o Feno ainda não personalizou as tuas classes, né Feno? É a segunda partida que o Feno joga, galera. Eu nunca usei um Grenade Launcher na vida, portanto nunca vou jogar, nunca vou. Na vida é capaz, eu também não. Eu também não. É assim. Eu, eu gostava. O Feno, o Feno, o Gita e todo... todo bonito. Acho que ele vai usar agora. Anda cá, amigo. Não fujas, amigo. Anda cá. Anda cá. Eu acho que está vendo aqui alguém. Faquinha. Ah, faquinha. O Pedro foi à faquinha. Ah. Esse Master é muito esfaqueador, meu. Eu fui talhante numa vida. Talhante, galera. É açougueiro. O que é que é isso? Talhante, o que é isso? Ah, galera. Esse aqui é o segundo vídeo do dia. De manhã... Aaaaah! Hoje de manhã eu postei um vídeo fazendo um unboxing de um carpect. Daquela edição especial do Black Ops 2. Vocês já viram o aviãozinho? Já, já, já. Vi o macaco a desembrulhar a caixa. E é épico, simplesmente. Sim. Ok. Eu... Era um bom vestir aquilo nos anos. Já choveu, não é? Eu não. É Natal. Vai Noel. Ah, vai tomar banho, meu. Dois. Tu gostas que as pessoas nem lavadas não gostas? Como assim? Acho que é para mudar as pessoas de dar banho. Sim. Sim, sim. Percebi. Sim. Eu queria ter uma GoPro, igual a do Master, que eu ia colocar ela no aviãozinho. Não sei se o aviãozinho ia ter força. Ia fazer um vídeo voando. Eu não ia conseguir flutuar. Eu também acho que não. Ele é fraco. Ah, se quiser, já não sabe. Das motora murada, eu empresto a cana. Não, dá uma. Não. Dá uma sim. Porque... Não, não dá. Dá uma avião, pode ser. Tá, mas o avião é tipo, faz parte do jogo. E a câmera faz parte do jogo, pode-me te dar. A câmera faz parte de ti, por acaso. Faz. Comprei eu. Eu estou aqui pensando... Quase que eu caí dentro do rio. Ai, caí dentro do rio. Eeei. Isso é que isto é tudo rio. Não, eu não caí dentro do rio. Não, eu não caí dentro do rio. Sim. Eu estou mandando um pessoal tomar banho. Afinal, quem foi, fugiu. Dammit. Ah, vai tomar banho, meu. Estou morrendo muito. Estás em segundo. Estás em segundo. Estou? Deixa eu carregar aqui um em tab para ver. Estás em primeiro. Estás em primeiro. Olha, está o feno em primeiro. Maldito. Por isso que ele falou para mim ver, galera. Ele sabe muito. Muito esforçado. E aí, já temos aqui um sniper? Não. Estás em segundo. É bem bom. Aí ele vai carregar em tab e vai ver que eu estou em primeiro. Exatamente. Maldito. Os movimentos do feno são friamente calculados. Estás em segundo. Ei, que headshot longshot. Já tem nego aí com sniper, meu. Eu detesto sniper. Ah, pois é. Tem aqui dois snipers já na equipa deles. Tem todo jogo que tem. A clássica eu detesto é sniper. Também. Eu não gosto de usar e odeio que os outros se usem também. A clássica mais triste é camper. Eles vão falar assim. Está no jogo é para usar. Exato. Ok. É uma doença. É uma doença? Foi o que massa disse. Droga. Mas é verdade. É verdade. Campistas malditos. Mal posso ver seus movimentos. Também não gosto. Olha, tem um aqui. Ah, eu estou... Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Ai, o Masha tem primeiro, feno. Onde é que tu está vendo? Como é que o Masha tem primeiro? Eu agora roubei uma sniper do chão. Só para ver como eu sou um animal. Pato com isto. Tu és animal? Eu não sei como é que se mexe numa sniper. Claro que sabes. Olha aqui o Ferron. Dá no scope, Masha. Como é que é possível ele não ter morrido? Que droga. Não é possível. Roubaram-me aquilo. Roubaram-me aquilo. Não. Isto agora já está a correr pior. Apesar de eu estar em segunda, estou com uma pontuação negativa. Isso não é bom. O jogo em português não está mal. Já repararam? É que eu não acho que fica feio. Droga. Sniper em todo o lado. Mas o Masha, o teu está falando em português agora? Sim, sim. Todas não falam em português. Não, mas o meu agora voltou a falar em inglês. O meu falou na outra partida e falou em português. Se calhar depende das classes e outros mapas, talvez. Ah, pode ser. Pois o meu está falando em português agora. O cara matou nós dois. Pois é, pois é. Não, o meu naquela outra partida que nós jogamos, ele falou em português. Mas agora está falando em inglês. Mas o meu por acaso está tudo em português agora. O carpecto é cesta básica. O carpecto é cesta básica. Sim. É? É a tradução. Ele fala cesta básica. Olá. Eu vi no vídeo do Adolfo. Sério? Aham. Ele ia jogar no Playstation 3. Aaaaaah. Onde está o Venom? Estava onde eu? Tascadinha. Já vi, já vi, já vi. Já matei. Tu tá com aquela arma que dá pra ver onde os caras estão, ô Master? Sou amigo. Para encontrar mim. Não vi. Desculpa, Venom. Acabou. Perdemos. Fiquei segundo. Beleza, galera. Esse é o segundo vídeo do dia. Geralmente o segundo vídeo do dia é um pouquinho mais curto. E obrigado ao Feromonas e ao Dr. Master por terem participado nesse vídeo. Eu é que agradeço, Venom. Foi ótimo estar aqui. Foi ótimo estar aqui. Valeu, galera. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem.